O foinho, tá na hora de você pegar trator e plantar agora, hein hominho? Tá na hora de plantar, eu vi que vocês começaram a plantar cevada aí, né? É, tem que plantar cevada. Ô, Estela, como é que foi aí, mano? Como é que foi o calcareamento ali? Terminou? Como é que foi? Com o quê? Com o calcareamento, hominho. Não, fui eu. Fui eu que eu calcarei. É o foinho que tava calcareando. Eu tava buscando minhas primas. Se não lembra. Olha aqui pra você ver. Olha o rapaziada aqui, olha. Nossa, que monte de galinha, homem Ó, mãe, pera Tem bastante prima, né? Não deu muito certo isso aí não, homem Se eu sou prima, vem isso aí, tá lascado, viu? Isso é tudo prima Inclusive, a gente tava plantando trigo Que na verdade começou a plantar o trigo aqui Pra gente tratar das galinhas, rapaziada Sim, eu comecei a plantar com o trator do faim E rapaz, pensa no tratorzinho É bom? Isso é top Inclusive, cara, o Renan tava indo bem reto aqui, né, faim? Eu cheguei aqui pra você ver Pois é, Renan Ah, aquele G... Rapazada, ó Gepesóio, ó Ele tá retinho, que vocês estão vendo, ó Tá retinho, retinho, mano Imagina se eu tivesse torto, está ali É eu que parece Que tomou o burro no olho e o Renan é que tá torto Mas tá bom, vamos trabalhar, galera Pô, eu fiquei sabendo que o Renan adquiriu coisa nova, né? É, ele adquiriu coisa nova, mas Desculpa atrapalhar, você está na cevada, Renan? Era cevadinha mesmo? Cevada Tá Obrigado Por as informações Pera, é cevada mesmo que era pra plantar aqui? Isso aí É, cevada, Renan É, cevada, cevada tá certo Eu pensei que era trigo e tá confundindo aqui, galera Foi mal É, a galinha come trigo e cevada, Renan, essa safada Sim, sim, sim Agora que eu lembrei Depois que eu cago a fita Eita, o chibutino é só pra apoio O chibutino tá nervoso Ah, tá, entendi Você resolveu então fazer a cevada, mas por causa de alimentar as galinhas também? Tipo isso Eita, tem que tomar cuidado Eu fui dizendo a tua prima aqui, Stanley Eu fui dizendo a tua prima aqui, acabei botando C, mano Foi mal Não, dizia da prima não Que a prima custa R$10,00 cada uma Não vale nada as primas As primas, coitado, não vale nada, Pesaro Então tá Eu gosto de trator é caro Eu vou descer lá agora na loja Vou buscar uma plantadeira nova lá pro meu tratorzão Pra ajudar vocês aí no proquil Pra ajudar com o serviço aqui hoje vai tá hard, mano O serviço aqui vai ter que render, Renanzinho Você vai dono aqui Eu vou torcer Mano, eu vou torcer pra minha plantadeira ter semente, rapaziada Pra gente já começar o plantio ali Porque vai chover, mano, olha lá Vai Mano, torcer pra... Tipo, eu já achei que ia chover Se já tava quando a gente tava mexendo com as batatas Não choveu Aí torcer agora pra não terminar de plantar, né Deixar germina, melhor cimento, mano Na real, a gente acabou de terminar o contrato praticamente, né, Fahim? Então a chance de chover ainda é muita É bastante Obrigado É, bem lembrado, Estela A gente terminou todos os contratos aí, galera Eu não sei se você já pegaram Esquecemos de receber Esquecemos de receber Isso, isso é plantar agora A gente recebeu o contrato Ah, não tem que pegar Tem que pegar Então tem que pegar o dinheiro lá, homem E os passarinhos aqui, pelo jeito, não tem, amor Se o cara não quiser pagar nós, ô, Estela Vai lá com 38 lá e resolve, homem Olha, eu já vou aproveitar E vou sentar no meu tablet aqui, mano O tablet, né, como minha mãe fala Minha mãe fala o tablet O tablet Mano Aí é 59 mil e... Oita, isso daí deu dinheiro, hein Ô, Renan Isso é batata 114 mil, homem O trator, quando não tem GPS Dá pra nós se basear pelas linhas Donde foi plantado, mano Dá pra ir certinho Sim, sim Parado, né É O próprio plantinho aqui, ó Onde foi... Aí foi plantado? Não, não lembro Aqui foi carcareado Rapazada, eu acho que eu achei um contrato bom pra nós pegar aqui, hein Quer ver que é batata de novo? Não, homem O que vocês acham que ele é algodão? Algodão? Então, ó Aqui no campo direito que eu tô passando aqui Tá um algodão, mano E tá bonito pra caramba Só não tá bonito porque tá cheio de erva donadinho Mas tá bom Pra quem não sabe, galera Esses dias a gente fez um contrato de algodão Foi uma anarquia, mano Em live, né, Pai? Você lembra? Foi em live, cara Tanto que Eu fui lá colher Aí tinha uns caras voando com trator Outros com caminhão Mas trabalhar aqui era bom nada Só anarquia lá Delícia Rapaz, essa plantadeirinha vai ficar bonita, hein, galera Fala isso, não Ó Qual que é, Renan? Qual modelo que pegou? Nossa, vocês vão ficar aí na curiosidade Que eu vou aí, calma aí Ih, galera Eu tô com... Deixa eu selecionar O que você está plantando mesmo? É cevada, né? Beleza É cevada Pedi desculpa aí Ô Renan Eu acho que semi nova, né, mano Daquele jeito que o Ney faz Que vamos almagando Que aqui não tá podendo gastar tanto Pesado, pedi desculpa Quando eu tô com as minhas vistas ardendo Se de vez em quando eu fico piscando demais É que eu tô com o vermelho hoje Pesado, esse já era o estalho Hoje é eu Hoje é você? Hoje é eu Mano, eu tô com bem pouca semente, véi Só que não vai dar pra me carregar, galera Porque só o trator do Renan tem FL Uma mulher precisa comprar outro trator daqui a um cento, véi Pra fazer essa função, tá ligado? É, inclusive, Steli Isso que eu ia perguntar pra você também, mano Porque eu vi que lá na nossa sede Tem bem pouco fertilizante E tem mais semente Será que o preço já leva Uma fertilizante abastecida aqui? Cara, seria legal, viu, Renan? Seria legal se pudesse, mano Vale a pena, né, Renan? Já traz tudo junto Porque o aumento de viagem Que você vai economizar Se você já vier pra cá agora Beleza, galera Beleza Vou dar de cara com o poste Na primeira passada que eu vou dar Esse cara é muito chato, né? Deixa eu ver aqui como é que funciona Deixa eu ver como é que faz Pra abrir a cobertura Tá Mano, já pensou que sonho estar nesse jandirzão Com o GPS aqui pra plantar, véi Cê tá doido, mano Que sonho Eu ia retar aqui Conseguir ficar sem poste um dia na minha vida Ó, vou falar a verdade pra vocês Eu penso em botar o GPS aqui de novo Por causa que Mano, é tão gostoso plantar no GPS Pesado Cê zoa Rende tanto, mano Ah, tem que colocar, né, mano O cara não perde semente, né Economiza em semente Pode ficar dentro do ar-condicionado É muito bom, véi Cara Eu queria saber como é que tira a lona disso aqui, homem Que eu tô conseguindo tirar a lona de cima Será que não é pra abrir, ela? É pra abrir? Acabou a minha semente Vou ter que ir lá É pra abrir Eita Deixa o microfone aí, galera O microfone é pra deixar, né? Deixa o microfone aí Eu tô numa atenção das vistas aqui Que tá complicado, né, vai Tudo bem Galera, vou dar uma coçadinha, tá? Mas não no olho Mas não no olho de baixo, tá? No de cima Faim e o Faim, Nilson Não coça isso não Que vai ficar igualzinho Ah, mas tá Foi o que eu fiz Por isso tá ardendo Eu fui no banheiro Cocei as vistas Ixi, mano Não pode, véi É, não pode não É, mano Vai parte A galera vai ficar sem esse rosto lindo De moça do Faim aí no vídeo Aí não vai dar bom, Faim Não, mãe Tá bom Vai com as vistas ardendo mesmo Por que que ela não faz pelo pessoal? Tá A semente tem aí então, né, rapazão Então eu vou levar Dois mil litros aqui de fertilizante Dá pra você cinema e a someadeira Aí, ó É, o bom que daí não precisa Não precisa parar nenhum trator Pra pegar o FL também, né, Renan? Cara, eu vou Parar perto ali, mano Deixa eu ver se aquilo ali é semente, galera Dá uma desvaiada aqui Ó É semente, mano Eu olhei antes de vir pra cá Renan, eu quero aproveitar E pedir um negócio, mano É Eu quero ver com o pessoal Tipo, ultimamente Eu tô trabalhando bastante Na câmera interna Pra plantar Vocês curtem, rapaziada Quando que eu vou na câmera interna? Porque Se caso for assim Dá um feedback Comentando sim Nos comentários Do vídeo Só pra não é esse Comente aí também Qual que você prefere Interna ou externa, rapaziada É fácil de É Que eu ultimamente Tô curtindo jogar bastante Na câmera interna, mano Sei lá por quê Simula bastante, né, mano? Simula gamer Nosso amigo, né? Tá bonito Não, mula? Simula Simula muito gente boa, mano Simula gamer Tá Ah, descobri, galera Como é que abre a luna, rapaz Como? Como é que vai pra abrir? É no mouse Colocando fogo nela Vou chegar com ela enlonada Tipo aquelas funções de FL Que tem que apertar pra um lado Puxar pro outro Pra ela sair É isso Rapaz, deu uma questão de galinha aqui, galera Nossa, pode ser Passar por cima toda hora Nossa, vai galinha Que não falta na nossa fazenda agora O Kid, coitado Vai brilhar Tô chegando aí, galera Tô chegando na sede já Mano, eu queria saber Da onde que eu e o Renan Fomos tirar o nome de Kid Bengalo O que que nós assistimos nessa época? Foi lá do Prano Oeste, ó Deira do Prano Oeste, você não lembra? Não, mãe Não, eu sei que foi de lá Mas o que que nós tínhamos na cabeça De dar o nome do galo de Kid, cara? O que que nós assistimos naquela época? Ah, onde será que você tirou esse nome, né? Pois é Mas da onde, né? Da onde foi que tirou isso aí, né? Adolescência, pá Sabe como é que é, né? Aborrecente é da hora, meu irmão Aborrecente Aborrecente Ah, pior que eu incomodava Mano, eu tô cheio de porra Cheio de árvore aqui Pra me encher o saco Posso, posso, acho que tem bastante, velho Posso, quero, quero também Tão em alta hoje, pesado Tô bravo Ah, pesada É... A gente tava trabalhando bastante Com os contratos, né? Nas últimas gameplay aí Só que hoje é um serviço que é nosso, né? Igual o Style Flans No começo do vídeo Hoje é a cevada que é Pra vir pros nossos bors, né? Se plantar antes da chuva, né, Style? E pros papos da galinha também Torcer pra nós conseguir antes da chuva Tinha uma galera Tinha uma galera comentando Que a gente tava fazendo muito contrato Mas, galera, no começo de série é assim, mano A gente precisa de dinheiro Tem que trabalhar pras outras, né? Fazer o quê? Os homens tá pobres Ah, mas foi parte, né, mano? O importante é que ainda consegue pagar as contas Se depois... A gente tem o dinheiro, mano É, e se não conseguir pagar as contas Aí pode abandonar, pesada Mas se caso conseguir Aí só vai As batatas deu bom, pô Sobrou bastante dinheiro Tipo assim Do contrato E o que sobrou também da batata Que nem vendeu, homem Uma pergunta Qual que é o trator Que tem coisa pra carregar a semente? É o Renato? Traz aqui Que vai estar no jeito aqui, ó Aproveita que eu tô com a semente É que eu tô com 15% Será que vale a pena ir agora? Tem 88 ali dentro Mano, eu já tô no jeito aqui, tá ligado? Então eu vou lá Aproveita que ele tá lá, homem Vamos lá, rapaziada Mas você já tá voltando Volta até plantar Vou tá plantando, né? Volta plantando Na hora que acabar É, é bem pertinho aqui Eu vou fazer o seguinte, então Eu já tô indo lá Eu vou levar o bag, então Não, você que sabe Que eu já tô perto já Você vai levar o bag? Vou ter que eu solto o trator Pra plantar, tá ligado? É, ela não vai precisar Esse é o jeito aqui, galera Esse menino da pecuária Você tá doido, doido Muito trabalhador Mano, aonde que tá essas manchas aqui, galera? Eu desconfio que colheram com a roda aqui, mano Pode ser Aonde que fica essas manchas aqui, galera? É só desconfiança Só desconfio É Tá bom, portanto É o que importa Não vou julgar Já foi, né? O Renan tá em que lugar? Que ele falou que tava Ah, tá ali Sede Tá na sede Tá na sede Tô vindo aqui Tô pertinho de você, Renan Renan, vou fazer o seguinte Eu tô aqui, ó Eu vou virar quanta grama Pra não ir pra cima da roça Só você pegar direito Pode ser? Pode, eu tô indo aí Aí eu vou tirar Eu já vou abrir a tampa Ah, não Essa aqui não abre a tampa Eu esqueci Essa máxima não precisa Ah, o Fabinho vai abrir a tampa Deixa ele aí perto do Renan, apesar Pra ajudar ele Vou mostrar a plantadeira do Renan Pra vocês Pra vocês conhecerem, mano E eu já sabia o modelo E sei que é top, hein? Ó Chega aí, o Renan Vai me socorrer hoje, pesado Abra a tampa aí, banho Não abre, Renan? Essa não abre, Renan Aberta a R, então Aperta aí Essa aqui é R de rato Renan, essa tua Abre a tampa, Renan Encheu, Renan Abre Obrigado Abre aí, deixa eu ver Como é que funciona Ó, que bonito, velho Deixa eu ver a plantadeira O que ele pegou, ó Semeato Semeato PSM 112 Ah, 112 112 Na hora, Renan Tá rolando, deixa isso aqui lá, mano Não tem como eu ficar Com isso aqui, não, Edu Valeu pela ajuda aí, moça Tamo junto Tamo junto, mano Tamo junto No começo aqui do coisa Perde essas canas aqui, ó Tá bom Perde que das canas Vou voltar pro plantio Que tá quase acabando, galera Mano, eu queria ter nascido um cachorro Já falei isso pra vocês? Por quê? Muitas vezes Não, mano Porque pensa, ó O cachorro, ele ganha aguinha Ganha comidinha E não precisa fazer nada Não tem preocupação nenhuma, velho Ah, Renan Então você viu por que o Fabinho Quer virar um cachorro Ele quer ganhar uma comidinha Não, sai Sai fora Verdade Verdade É vagabundo, né, mamãe Ah, mas não Nem todo cachorro tem vida boa, né, mano Tem cachorro que é abandonado, né Que me deixa mais triste Que eu não sei como consegue Isso daí, né, mãe Enfim Cara, eu vou tirar o FL aqui Porque eu quero trabalhar sem o FL depois, tá ligado? Tirar essa falha aqui, Pesado Pesado, nunca faço uma curva como eu fiz aqui agora Que você quer pedir pra quebrar os discos Se for na vida real, tá? Deixa eu ver pra onde que vocês vão trabalhar Bom, o Renan já pode pegar nesse meio aí, Renan Onde que já tá plantado Que eu vou pegar na ponta aqui, ó Pra gente não bater um na frente do outro, beleza? Está ali pegando a pontinha Renan pega na outra Aí eu pego em mais uma Aí todo mundo pega na pontinha Hã? Pegar na pontinha ali em cima? Na pontinha Não, não, no meio No meio, no meio No meio, o quê? No meio do Fabinho comigo aí, ó Vocês preferem pegar na pontinha Ou no meio, Pesada? O que que é melhor? No teu meio Eu prefiro pegar no teu meio Você prefere na pontinha? Eita, mas esses hominhos Eu vou te contar, viu? O quê, hominho? Ah, eu achei que vocês preferiam Na pontinha, né, meu irmão? Não vou nem falar, não Sabe como é que é, meu hominho? É Então vamos lá O plantio tá a mil Tem que cuidar pra ela Atropelar os quero-quero, Pesada Os quero-quero Tá bravo aqui, meu irmão Vou fazer no canto aqui Esse bicho tá bravo, Pesada Você tá doido Ah, lembrando, rapaziada A gente finalizar aí, galera Pra quem não sabe Esse mapa aqui Ele saiu no mante Que coisa boa Então você que quer jogar no mapa Dos hominhos barbeiros aqui, ó Vai lá e baixa Parabéns pelo Daito, né, cara? Pela conquista Parabéns, Daito Aí sim, hein, rapaz O mapa é liberadíssimo O mapa é muito bom, mano Tá bom demais Esse mapa é, galera Ah, lembrando pra galera Que joga em Playstation 4 Xbox Pode baixar, tá? Não é só PC não, Pesada Pode baixar No console Ele funciona, tá? Então, galera É o seguinte Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esquece, rapaziada Que likezão Tamo junto Fui com Deus Fui! É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo Hoje, então Iniciando aqui o plantio Da nossa cevada Enfim Temos bastante serviço Aí pela frente Mas, cara A série só tá no começo Espero que vocês Estejam curtindo Solta o like Se inscreva no canal E até uma próxima Valeu Tchau, tchau Falou Fui!